Transcrição e Legendas Pedro R. Existe desenvolvimento econômico e social sem inovação, criatividade e vontade de empreender. Essa é a essência dos paulistas, que muitas vezes não tem a oportunidade para desenvolver seu talento ou explorar sua capacidade. Sabe aquela vizinha que borda, costura ou faz doces para vender? Então, elas são naturalmente empreendedoras e provavelmente nem sabem disso. O que elas precisam é de incentivo, treinamento, crédito, de soluções para crescerem e prosperarem. Você também deve conhecer aquele jovem super criativo. Tudo o que ele quer é uma oportunidade para mostrar o seu talento. Como governador, eu vou trabalhar para gerar emprego e renda, para ninguém ficar parado sem oportunidade. Com o programa SP Crédito, vamos democratizar o acesso ao crédito, flexibilizar as garantias, prazos e taxas. Faremos isso por meio do Desenvolve São Paulo, de cooperativas de crédito e de outras instituições parceiras. Teremos o apoio técnico do SEBRAE e também de outras entidades para que o programa SP Crédito possa desenvolver novos projetos de vida. Vamos criar também o programa São Paulo Mulher, que vai abrir linhas de crédito específicas para as mulheres empreendedoras, sempre com a ajuda de programas de capacitação técnica e de gestão. E vamos ampliar o programa Jovem Aprendiz Paulista, também para as micro e pequenas empresas, sempre com capacitação subsidiada e regras mais simples na contratação. Isso vai abrir as portas do mercado de trabalho para milhares de jovens. É assim que vamos trabalhar, para que os paulistas tenham trabalho e renda, cada um dentro da sua realidade, mas com a ajuda necessária, a qualificação e tudo o que é preciso para conquistar o primeiro emprego, voltar ao mercado de trabalho ou ter o seu próprio negócio. São Paulo é feito de pessoas que podem, e elas podem muito mais. É PACE! 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 PACE!